Há contraindicações para pessoas que fez transplante e usa medicamento, imunossupressores? Se esse cliente fez implante dentário, é a mesma coisa? Então, é contraindicações para pessoas que fez transplante. Eu vejo aí um quadro importante de contraindicação, né? Um quadro importante. Há quanto tempo fez esse transplante? É recente, não é? Como que está? Então, é sempre importante, quando tem quadros muito significativos, cirúrgicos, no corpo do nosso cliente, é interessante que você converse com o seu cliente para ele ver com o médico dele ou dela, se ele libera. Para quê? O que o seu médico te liberou? Te liberou para fazer ginástica, fazer academia, correr ou só caminhar? Te liberou para você fazer massagens, fazer fisioterapia? O que você está liberado? O que você está liberado? Então, o médico vai abrir possibilidades. E com essas possibilidades, nós trabalhamos. Então, no caso de pessoas transplantadas, eu vejo um quadro bastante importante que a luz amarela acende e fica piscando, 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 piscando. Tem que haver uma conversa bastante interessante aí com o médico, né? Ele vai perguntar para o médico, tem uma cartinha de recomendação, o médico recomendando que faça. Tá bem? Aí você fica tranquilo, fica tranquilo.